Argentina 1985, o filme já está disponível na Prime Video, conta com direção de Santiago Miltri e a presença de Peter Lanzani e Ricardo Darin. O filme estreou no Festival de Veneza, também passou no Festival de San Sebastião e já está disponível para todo o público na plataforma da Prime Video. Bem, o filme acompanha uma parte da história, uma parte brutal, a pior ditadura, a mais sangrenta ditadura militar da Argentina, que aconteceu dos anos de 76 a 83. E o filme acompanha, pelo ponto de vista de dois advogados, um promotor que é o Júlio César Estraceira, interpretado pelo Ricardo Darin, e o advogado Luiz Moreno Ocampo, interpretado pelo Peter Lanzani, acompanha esses dois advogados, juntos com os outros jovens juristas, jovens mesmo juristas, para colherem provas contra os militares responsáveis por toda essa ditadura sofrida na Argentina, no qual massacrou, aniquilou o povo argentino. Bem, o filme, geralmente filmes históricos, dependendo da história, é muito cansativo, e a narrativa é muito cansativa. Da mesma forma que filmes de advogados, filmes de investigações, de tribunal, são muito engessados, são muito cansativos. Por mais que esse filme tenha duas horas e vinte, ele acaba dribrando todos esses problemas. A direção, o roteiro e a direção buscam trazer esse filme, contar a história desse filme, focando no ponto de vista desses dois advogados, colhendo as provas para denunciar todas as atrocidades realizadas durante a ditadura militar, trazendo muita leveza, tons de comédia, para dar uma suavizada em toda a história pesada que é acompanhada em tela. Por mais que tenha atentados à morte, por mais que tenha explosões, por mais que tenha a sensação de perseguição, também da mesma forma que há muitos relatos de torturas, de sofrimento, de dor, de estupro, por mais que os diálogos durante todo o filme, com as provas das vítimas, de todo esse atentado, o filme buscou trazer uma suavidade nessa história, trazer um pouco de comédia, não comédia para dar gargalhada, mas para dar uma suavizada na história, para que o público possa acompanhar e gostar e assistir durante duas horas e vinte os relatos que são mostrados. É um grande trabalho, afinal de contas, é muito engessado, filmes de advogados, filmes de tribunal, acabam sendo bem complexos e com muitos personagens entrando em cena, inclusive esse é um bom ponto, afinal de contas, os atores que foram escolhidos para os papéis, eles têm uma diferenciação clara entre si, então a gente, por mais que esqueça o nome, eu tenho dificuldades para lembrar o nome de alguns personagens, então não ficou complicado para mim, afinal de contas, o ator, pela fisionomia, pelo rosto, pela expressão, já consigo identificar com aquele ator qual é o papel que ele está fazendo, e assim fica muito claro para acompanhar essa história. Então, todo o trabalho de construção da história, pelo roteiro e também pelo visual, pela escolha do elenco, ajudou bastante a conduzir essa história que tem essa duração de duas horas e vinte de duração, que por mais que seja um excesso, é fundamental para acompanhar as nuances de todos esses casos, desses advogados, buscando fazer justiça, buscando fazer justiça que a Argentina precisava. Bem, dito isso, uma coisa também que precisa ser parabenizada é a escolha mesmo da construção do personagem do Ricardo Darin, ele é um peator, para não falar nenhum palavrão, eu não gosto muito de falar palavrão, mas ele é um peator, ele é incrível, ele é sensacional, ele carrega o filme de uma forma estrondosa, o personagem dele, parte dele, diversas piadas, diversos alívio cômico, os alívios cômicos partem por esse personagem, ele é sarcástico, ele se importa com as coisas, mas ele se importa e ele vai a fundo, mas mantendo o seu profissionalismo, até mesmo os seus possíveis erros, suas negligências durante mesmo a própria ditadura. E o Ricardo Darin, ele consegue acompanhar todas essas nuances do personagem de uma forma espetacular, ele consegue, de um texto sério, trazer uma piada, um sarcasmo e manter a sua seriedade, e a gente entende que está sendo sarcástico, e a própria direção sabe muito bem aproveitar esses momentos de sarcasmo de uma forma muito bem, de uma forma espetacular. Então, inclusive os dois, Santiago Miltri e o Ricardo Darin, já trabalharam anteriormente, eu vi pelo menos dois filmes que os dois trabalharam, não cheguei a assistir, se não me engano um é A Cordilheira, mas os dois já tem esse filme, já tem essa conexão, e souberam muito bem acompanhar todo esse desenvolvimento de história por meio do personagem de Estracera, esse promotor, que a priori não queria, de primeiro momento não queria entrar nesse caso, mas acabou sendo jogado ali aos leões, ele e a sua família, para acompanhar, investigar todos esses casos. Falando em família, o filho do Estracera é incrível, é uma participação que, de certa forma, não tinha tanta importância a participação, investir tanto nos personagens da família, a não ser para dar aquela importância para o personagem, de ter a sua vida e a vida da sua família em risco, mas o roteiro usou os personagens, usou o filho do Estracera para avançar na história. Uma criança, não sei, 12 anos ou menos, 10 anos, muito esperta, que sabe muito bem se comportar em diversos lugares, que é uma espécie de espião, espiona a irmã, espiona até mesmo os jurados, os juízes, é um garoto muito esperto, tem uma excelente fala e também tem uma excelente interpretação, esqueci de pegar o nome do ator, mas o filme ele conseguiu muito bem aproveitar o personagem do filho, do Ricardo Darin, conseguiu dar excelentes falas para ele e o garoto ele manda muito bem, o garoto ele conseguiu manter uma presença em tela junto com o Ricardo Darin de uma forma espetacular, é muito interessante a presença do garoto e as feições dele, prestar atenção nesse garoto, eu esqueci de pegar o nome dele, porque o garoto manda muito bem, ele interpreta uma criança no qual se interessa completamente na profissão do pai, e se interessa bastante nos pensamentos do pai, e é uma espécie de soldadinho, e é um garoto que conseguiu ser muito bem aproveitado dentro dessa história, parabéns. E para fechar, na parte de atuação, nós temos o personagem do Moreno Campo, interpretado pelo Peter Lanzani, que acaba tendo aquele contraposto, e é o personagem que acaba até mesmo jogando algumas verdades no personagem do Strasseru, os dois estão ali, estão se ajudando, mas tem um certo conflito ali nos dois, por justamente a questão da possível negligência do Strasseru durante a ditadura militar, durante esse período. A participação dele é boa, acredito que é mais pontual a participação dele no filme, o garoto acho que ele conseguiu ser muito bem mais aproveitado, acabou se chamando muito mais a atenção, não sei se é pela questão dele ser uma criança e estar no filme grandioso, em um filme muito pesado sobre a ditadura militar, onde houve muitas mortes, enfim, o garoto acabou chamando mais a atenção do que os outros no elenco, até mesmo do personagem do Peter Lanzani. E para fechar, a fotografia do filme, a fotografia oitentista é muito bonita, é muito bacana, mas o que mais me chamou a atenção na fotografia é que em certos momentos a câmera, a lente da câmera, ela altera e há um envelhecimento, há uma mudança a ponto de parecer de fato que é um documentário em algumas cenas, como por exemplo um personagem está lá depondo, a gente vê o rosto do personagem, a gente vê o visual dele, a gente conhece o visual, olha para aquele personagem e vê o rosto, vê o cabelo, vê as roupas, só que em certo momento o posicionamento da câmera altera, junto com a própria lente, e o filme ele dá uma impressão que de fato houve aquela cena, que de fato aquela cena foi retirada durante o período que estava acontecendo esse julgamento, nos anos de 85, de 83 a 85, que foi durante o período que o filme se passa, a história do filme se passa, a ditadura foi de 76 a 83, e todo esse trecho que o filme conta do colhimento das provas, até mesmo o julgamento aconteceu durante esse período, 83 a 85, e a fotografia dá uma impressão enorme que de fato aquilo aconteceu, que são cenas retiradas do arquivo das emissoras que estavam cobrindo esse julgamento nesse período, que é algo completamente estrondoso, incrível, maravilhoso, então o filme além de ter uma história muito pesada, mas muito bem contada, mantendo uma boa contagem da história, além de atuações muito boas, uma direção muito boa, fotografia, direção de arte incrível, fez o filme ser um bom retrato sobre a história da Argentina, um bom retrato sobre esse processo de busca por fazer justiça na história da Argentina, afinal de contas foi duro, foi um processo muito complicado, mas que conseguiram fazer justiça, e é claro, uma das coisas que o Ricardo Arendt fala, o personagem que o Ricardo Arendt fala no final do filme é nunca mais, como para não ter, porque aquilo que aconteceu, essa ditadura que aconteceu durante esse período, é um retrato no qual nunca deve ser reprisado, e nunca mais, tanto na Argentina e, é claro, em nenhum outro país. Eu acho que o único problema que eu esqueci de mencionar, é que a história desse filme, praticamente eu vejo que ela está sempre crescente, a controvérsia do personagem do Strasser em querer de fugir desse caso, e o caso acaba vindo para cima dele, e tem o problema de conseguir uma equipe, aí ele consegue uma equipe, aí tem os problemas do que fazer, montam a estratégia, agora eles precisam fazer o quê? Colher as provas, montam as provas, durante tudo isso, tem diversos telefonemas de atentados, falando que as pessoas vão morrer e tudo mais, aí depois, tudo isso, já tem a entrega de todos os arquivos, de todas as provas colhidas, tem a tentativa de que isso nunca vai dar certo, mas não vai para frente, consegue, vai ter julgamento, aí chega no julgamento, tem todos os relatos das vítimas, finaliza o julgamento, depois vai ter o anúncio do resultado, e ponto. Há sempre uma escadinha, a gente sente uma escadinha, sempre uma crescente, nunca há um grande conflito, a ponto de deixar os personagens em grande incômodo, para que a história dê um plot twist, para que a história tenha um grande conflito, um grande problema, para tirar o eixo dos personagens, isso não há, os personagens, a história está sempre crescendo, eles estão sempre avançando nos casos, nas investigações, e para mim, eu acho que esse é um grande problema do filme, porque está sempre, justamente isso, está sempre crescendo, não há um grande problema, um grande conflito, para mexer um pouco mais na história, por esse motivo, que eu acho que é um grande filme, é espetacular a história, muito bem contada, muito bem dirigida, muito bem atuado, mas por esse motivo, por essa questão do conflito maior, faltou ali para a história, talvez, ser um dos cinco candidatos ao Oscar, O filme está selecionado pela Argentina, para concluir ao Oscar em 2023, mas para mim, não ganha, é um grande filme, mas eu acho que não ganha, eu acho que nem vai ser, nem vai ser indicado, por justamente isso, porque no final das contas, acabou sendo um filme, para tela quente, sessão da tarde, e é isso, entende? Pesos e medidas, é uma história brutal, é uma história brutal, e é um alívio poder contar essa história, de que houve a punição para os responsáveis, certo? Que inclusive, o único problema, talvez a problemática, é que lá no finalzinho, quando nem todo mundo ganhou perpétua, o personagem vai e recomeça o seu trabalho, entende? Mas isso, mas isso, aí o filme já acaba, então não há nenhum avanço de história, entende? Não há um sequer avanço, o filme acaba por ali, e ponto final, já falo o que aconteceu com os personagens, enfim, enfim, acho que é isso mesmo que eu tenho para falar, é um grande filme, não acho que vai para os cinco finais, o Oscar também não vai ganhar nenhum prêmio, não vai ganhar o Oscar de melhor filme internacional, em todo caso, é uma grande história, excelentes atuações, excelente roteiro, excelente direção de arte, fotografia, roteiro, direção, é o grande filme, assistam e recomendam, precisa ser assistido, por maior quantidade de pessoas, Argentina 1985, e é claro, nunca mais. isso é muito grande, muito grande. E aí,